Irritando Estranhos na Rua 3, já é a parte 3, galera, certo? Deixa eu deixar aqui meu like, depois eu volto pra deixar o meu comentário, beleza? O canal tá gravando, o link tá na descrição aqui. Se você quiser assistir aqui os vídeos dele, assistir esse vídeo completo, sem eu atrapalhando aqui... Então fala, galera, não tá gravando? O link tá na descrição. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho um recadinho especial pra você que é de São Paulo. No dia 9 de outubro, estarei chegando aí na sua cidade com o meu show solo de esquerda. De São Paulo aqui, comenta. Beleza. Mito, pede uma informação, mas só fala quando estiver com o rosto bem próximo da outra pessoa. Irmão, com licença, você não te assustou muito longe pra chegar no primeiro jardim? Não, mano. Oi? Primeiro jardim? É. Primeiro jardim é pra lá, né? Meu Deus, já comecei, velho. Não dá não, mas esse cabo é muito engraçado, velho. Mano, olha aí. Chegando bem pertinho, mano, da tua cara. Em pleno coronavírus, mano. Ainda bem que ele tá pelo menos de máscara, né? Ainda bem, foi prudente, beleza. Quanto tempo andando, mais ou menos? Vai me beijar? Oi? Vai me beijar? Vai me beijar, é? Vai me beijar, é? Vindo pra cima de mim? Não, porque eu não consigo entender direito, não. Esse já percebeu. Ah, tá. Mano, apenta aí. É quanto tempo, pô? Pra chegar lá, mais ou menos. Mas o... Ai, meu Deus do céu. É quanto tempo andando? Mas esse cara é muito bom, velho. Meu irmão, acho que uns 20 minutos. É, mas dá pra... O que foi? É o quê, pô? Hã? É o quê? É o quê? Tá muito próximo, pô. Não, é porque eu não consigo entender direito, não. Ah, tá. Primeiro jardim é onde, parceiro? Ah, tá. Primeiro jardim é pra lá, ó. Sempre pra lá. É, quanto tempo? Sempre pra lá. Não, é porque eu não consigo entender direito, não. Ai, meu Deus do céu. Vem pra lá, vem pra lá. É, vem pra lá. Sempre. Se afasta, vá. A pessoa vai pegar daqui, daqui pro outro lado. Tranquilo. Obrigado aí, velho. Nada, vá lá na paz. Valeu. Vá, vá na paz. Oxi. Mas tá é foda, né, meu irmão? Ai, meu irmão, meu irmão do céu. Bom demais, galera, bom demais. Licença. É, você me diz, eu tô muito longe, do Dona Lindu. Dona Lindu? É. É pra lá, ó. É, é, demora muito tempo andando? Não, muito tempo não. Você chega até ali perto do... Esse daí tá evitando o contato visual. Fingindo que... Fingindo que não tá acontecendo nada. Sim, é depois de que eu vim, é ela. Ah, é, quanto tempo andando, mais ou menos? É, dá uns 20 minutos, óbvio. É? Não, pô, eu vim de lá. Mano, esse hito lá de baixo, então não sei, né. Aí falaram pra cá. Vai mais pra lá. Oi? Vai mais pra lá. Vai mais pra lá. O que foi? Paro de longe, paro de longe. Não, é porque eu não consigo entender, não, direito, não. Sim. Vê, eu vou... Não sei, não sei. Ah, peraí, eu vou pegar... Porque falaram que era pra cá. Meu Deus, mano. Vinha pra favor, pega a gravinha. Oi? Oi? Só que tipo, eu vim de lá, tá ligado? E... O que foi? Calma mesmo, fala. Senta aí, ó. Você vai se deitar em cima de mim. Oi? Vai se deitar em cima de mim. Você vai se deitar em cima de mim? Calma, pô. Não, pô. É porque assim eu não entendo direito, pô. Sim, mas... Mano, eu fico pensando, imagina se esse cara falasse uma pegadinha comigo, mano. Eu ia ficar peda a vida, mano. Eu mandava logo, era um chute nos peitos dele aí, mano. Eu grito, fila, fica aí que eu grito. Vê, eu vou pegar, senão eu não entendo. Fica aí que eu grito. Tu sabe onde é a dona Lindu? Ah, pra lá. Explica ele. Obrigado aí, viu? Explica ele aí. Obrigado aí, viu? Valeu. Já passaram da igrejinha? Já. Da igrejinha pra lá. Pra onde? Ah, acho que foi, descontou, não sei. Quanto tempo? Dá uns 20 minutos. 20 minutos, né? Tá bom, obrigado. Esse foi de boa, né, pessoal? Isso ficou de boa. Peraí, que assim eu não entendo, não. Fala. Passar a praça, passar a praça. Depois da praça, entra. Vai, 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 vai. Beijando. Não, interesse, fica assim. Valeu. Boa, boa, boa. Olha lá, machinho. Até ele viu. Não, aqui, de frente. Olha que eu tô te conhecendo, Dio. Quero pegadinha, né, velho? Mano, conhecer. Eu tô ligado, eu li, velho. É o negócio dessas coisas? Chegando pertinho, né, meu irmão? É uma pegadinha, na verdade. Pô, cheguei. Viagem do caralho, né, meu irmão? O cara chegando. O cara gravando ali, tudo aí, viu? Quer me dar informação e o cara chegando perto, né, meu irmão? E o cara vai se deitar e se... É pro canal, tá gravando no YouTube. De boa, irmão. Desculpa a brincadeira aí, viu? Dá um tchau ali, ó. Canal de um mundo no YouTube. Hoje eu chego pedindo informação e fico bem pertinho do rosto do cara. Ih, rapaz, tá estranho isso aí, né? Tranquilo, irmão. Desculpa a brincadeira, viu? Andou de boa. Foi boa, foi boa. Essa foi boa. Então, chega em alguém fingindo que você caiu numa pegadinha feito por ela. Daí você diz que autoriza a sua imagem e pergunta qual é o canal dela. Mentira, mano. Era uma pegadinha, né? Tranquilo. Qual é o canal de vocês pra eu seguir lá? Não. Pegadinha, como assim? Qual é o canal de vocês pra eu seguir lá? Não, pode postar, eu autorizo, pô. Não, não é pegadinha não. Ele tá conversando, não. Não, não sei se é pegadinha não. Não, pô. Não, é de boa. Eu gosto dessas coisas. Assiste direto, pô. Qual é o canal lá de vocês? Fala aí. Ele é muito, muito... Não, ele tá conversando e não tem canal nenhum, não. Ele improvisa muito bem, macho, Ítalo. Ele improvisa muito bem. É muito massa. Se vocês fizeram comigo, eu já tô ligado, pô. Nem rolou, mas pode postar lá, pô. Ele não é igual, não. Como é vocês lá pra eu seguir lá? Deve aí. Do... Do... Não, pô. Vocês fizeram a pegadinha comigo, pô. Ah, pois não é. É, já me liguei, caramba. Quieta. A gente lá, tá enganado, não foi nada. Tá confundindo. E como é que fica a minha situação, pô? Aguarde o processo. Oxi, pô. Vocês fizeram um negócio comigo e não tô entendendo não. Acorde você. Não, deve estar confundindo a minha esposa da pessoa. Oxi, como é que fica a minha situação? Pô, vocês me trolam, aí... Não, a gente não. Pô, não, pô, não. Isso aí, aí fica complicado, velho. Porra, que a pessoa... Mas não, não. Nem canal tem. Nem canal a gente tem. Ah, agora não tem canal. Fala um negócio com o cara e depois diz que não tem canal. Ah, mas não tem canal. Não, pô, nada a ver isso aí. Aí vocês estão com duas conversas, pô. Não, você faz a parada com o cara. Aí depois fica, aí não tem um canal, não sei o quê. Como é que fica a minha situação, pô? A gente é do Imbura. Hã? A gente é do Imbura. A gente é do Imbura. Não, aguarde o processo, então. Pronto, aí é processo. Ah, é, porra, o cara... Fala um negócio com o cara. Aí depois diz que fica com duas conversas e não tem. Não, aguarde o processo, então, velho. Puxa, aguarde o processo. Fala um negócio com o cara e... Mais ou menos esse, mais ou menos. Um gostei mais ou menos esse. Mais ou menos, não foi, galera? Esse foi mais ou menos. Mas é bom o jeito que ele improvisa muito bem, cara. Ele improvisa muito bem. Eu não vou me cansar até você fazer. Faça aquela de gemer enquanto as pessoas exercem alguma atividade. Por exemplo, fumar, comer, etc. Eu fico constrangido nessa daqui, galera. Fico constrangido. A comunidade suplica por essa novamente. Faz aí, Mito. Ai, cafezinho. Ai, meu Deus. Ai, botatinho. Ai, esse daí eu já vi, galera. Já vi no TikTok esse. Ai, que café gostoso. Mano, eu fico constrangido na hora. Toma um pouquinho desse café. Toma um pouquinho desse café. Ai, que batatão bom. Come mais, come mais. Essa batata gostosa, vai. Come mais, come mais. Bota na boquinha, vai. Ai, que batatão. Ai, cafezinho. E você já viu no TikTok, galera. Bota mais uma, vai. Oi? É o quê? Não entendi. Não, é porque eu gosto da batata, pô. Ai, que batatão. Ai, cafe gostoso. É muito bom o golão de um caba desse, macho. Dá ali pra acreditar. Dá um golinho no café pra mim, vai. Ai, coxinha. Dá um golinho no café, dá um golinho. Um golinho. Dá um golinho no café, dá. Ai, cafe bom. Cara, é frango, é? É frango, é? Oi? É o quê? Eu tomando cafézinho do outro. Tu é gay, é? Oi? Tu é gay, é? Ai, coxinha. Ai, meu Deus do céu. Mano do céu. Come mais, come mais, coxinha. Ai, cigarrinho. Fuma um pouquinho, fuma. Ai, cigarrinho gostoso. Esse aí vai queimar ruim, hein? Esse aí vai queimar ruim. Ai, cigarrinho. Salve, Robival Taylor. Valeu aí. Ai, que cigarro bom. Membro aqui do canal, tamo junto. Tem uma tragada gostosa pra mim, vai. Ai, que delícia de cigarro. Que delícia. Fuma um cigarrinho gostoso. Ai, que cigarrinho bom. Oi, ó, oi. O que foi, não entendi. A gente tava falando a mesma coisa. Oi? A gente tava falando a mesma coisa, tu. Não? Aí vem por aqui, tu se vem por aqui. Aí tem cigarrinho bom, tem cigarrinho bom. Não, é porque eu gosto do cheiro de cigarro, pô. Fuma mais um pouquinho, vai. Puxa esse cigarrinho tozinho pra mim na boquinha, vai. Boa demais, velho. Vai, vai. Queima no queima. Bota tudo, vai. Ai, amor. Quem mexeu no creio? Ai, que ligação. Gostãozinho, ó. Do nada, velho. Ligação. Ai, que ligação boa. Do nada, velho. Ligação boa, hein. Toma assim, tô entendendo nada. Vai, só mais uma, só mais uma, vai. Por favor. Pede pra ele dar uma tragada pra mim. Dá uma tragada pra você. Vai, pô. Ai, assim, é um goncinho. Fala um pouquinho, fala. Vai, mais uma, mais uma. Só pra terminar, vai. Pra terminar, vai. Amanhã, Rildo. Fala gostosinho pra Rildo, vai. Esse queima, queima no queima. Vai, gostosinho pra Rildo. Amanhã, eu vou, vou. Vai, Rildo, vai. É um cabo aqui, ele faz cinco reais. Pussa gostosinho, puça gostosinho. Puta, puça, puça. Vai. A manhã, você acabando de rir ali, mano. Ai. Pegadinha, pô. É pro canal de um bolo, o YouTube. O canal tá gravando. O GM do lado do cara, é. De boa, irmão, tranquilo. É uma pegadinha. Cigarrinho, cigarrinho. É pro canal de um bolo, o YouTube. O canal tá gravando, não. Vem tranquilo, gente. Que demais, que demais. Gostei. Desculpa a brincadeira aí, viu. Pode fumar de boa. Desculpa a brincadeira aí, meu irmão. É pro canal tá gravando, o YouTube. Vem tranquilo. Desculpa, dá um tchau ali, ó. Nem vi, ó. Valeu, irmão. Desculpa a brincadeira aí, viu. Pronto, galera. Chegamos ao fim. Ó, galera. Eu vou dizer aqui, ó. O nome é... O canal tá gravando. O link tá na descrição, tá bom? Muito bom, galera. Muito bom. Dá pra rir pra caramba, velho. É um dos poucos aí que as pegadinhas não parecem ser fakes, né. Porque tem umas pegadinhas aí na internet que são tão... Parece... Sabe, João Kleber? Pois é, aí passa longe. É bom. Qualidade. Parabéns aí ao Italo Senna, né. Do canal. Tá gravando muito, muito... Mano, tu me mata de rir, fela da mãe. Tu é bom demais. Show, galera. Show. É... Quem puder aí já se inscreve. Tem bastante vídeo lá. Eu sigo ele no TikTok também. Vou deixar aí na descrição os links aí pra você ir. Beleza?